Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boza aqui, e evento flashback rolando, e pelo pouco que eu vi, esse aqui parece ser um evento muito bom, bora ver hoje aqui então, quem dá a pegar de graça, como o evento funciona, então já deixa o like aí, se inscreva no canal, e principalmente ativa o sininho, porque amanhã, meio dia e meia, vídeo com dicas e estratégia para o evento, às 18h30, análise das cartas, então por favor, não percam. E o vídeo de agora, está sem física, e com um barulhinho de fundo, e perdão por isso aí, mas é porque estou gravando do meu trabalho, mano, para trazer para vocês aí, né, as informações um pouco mais rápido, então mano, sem enrolação, vamos começar aqui. Bom, vamos começar aqui, o evento tem 21 dias, ou seja, é um evento de média duração, sendo que tem somente 3 abinhas, e vamos começar falando aqui sobre a aba principal. Começamos com as energias comemorativas, que ganhamos ali de hora em hora, começamos com 18 já, tem como sempre, aquele anúncio para ganhar algumas energias, tem um pack de coins por energias também, né, e aonde gastamos as energias? Gastamos aqui no cenário dos jogadores, né, pode ser qualquer cenário, entramos em um aqui, e escolhemos um desafio, né, para pegar o jogador, tem que completar os 8 cenários, até os que tem aqui, que tem jogador específico e tal, e no vídeo de amanhã vai ter bastante dicas também para completar essa abinha aqui, então por favor, não perca o meio de e-mail, o vídeo de amanhã, né, e ao completar a primeira vez, você acaba ganhando ponto da galeria e ponto comemorativo, o ponto comemorativo é o principal ponto do evento, né, você vai ganhar ele na primeira vez que você jogar, e também vai ganhar esse ponto aí na segunda, terceira, e assim por diante, ganha 175 por cada jogo disputado contra a máquina. E aonde você gasta esse ponto comemorativo? Você gasta aqui, tanto para pegar as cartas do desafio aqui, né, você tem que completar o desafio, você gasta para pegar essas cartas, e também gasta aqui nessa abinha, ó, trajeto de recompensa, gasta para pegar algumas recompensinhas aqui, e também tem alguns jogadores. E o ponto de galeria que você pega na primeira vitória, e também pega em toda a renovação diária do FIFA, às 16 horas, você acaba gastando ele na abinha do meio, a jogo da galeria, onde tem aqui três recompensas, e você vai abrir aqui com alguma das fotos, para tentar pegar uma recompensa, e amanhã, meio de meia, tem dicas para essa abinha aqui, hein, não percam. Tá bom, boss, mas quem dá para pegar de graça? E eu estava com saudade de fazer alguns cálculos, então para esse vídeo aqui, eu mesmo fiz os cálculos, e depois eu comparei com a tabela do frangim, e ficou algo bem parecido, tá bom? Então se eu por acaso errar alguma coisa, no vídeo de amanhã eu me corrijo. Começamos o jogo com 18 energias, temos também aqui o anúncio, cada anúncio vai dar 5, sendo que tem 21 dias de evento, ou seja, 105 energias. A energia renova de hora em hora, vezes 21 dias de evento, 503 energias. E caso você pegue o pack de coins, são 21 packs durante o evento inteiro, cada um com 5 energias, ou seja, mais 5 energias somando os packs, tá bom? E agora somando tudo isso aí, pack, anúncio, hora em hora e inicial, dá 731 energias. E agora você tem que converter as energias em ponto comemorativo, onde você converte, converte aqui nas abinhas dos jogos, como eu comentei com vocês. Cada joguinho aqui vai gastar 5 energias, então, 731 energias, dividido por 5 é igual a 146 jogos contra a máquina até o fim do evento. Cada jogo contra a máquina dá 175 pontos comemorativos, ou seja, até o fim do evento você pega 25.550 pontos comemorativos. Tem mais 50 pontos comemorativos aqui na abinha Joglery, então, pula para 25.600 pontos comemorativos até o fim do evento, e se por acaso você fez tudo certinho. E para confirmar que eu não fiz nada errado, aqui está a tabela do mito Frangin, por favor, sigam ele, o cara é monstro demais. Está aí as redes sociais dele. E aqui está o cálculo dele, com o pack de coins, deu 25.950 no cálculo dele, e sem o pack de coins, 22.235. Bom, vale a pena não pegar o pack de coins? Depende, mano. Se você pegar o pack de coins, dá para você pegar uma recompensinha a mais ali, porém não é essencial, depende de quem você vai atrás. Por exemplo aqui, sem pegar o pack de coins, você consegue, você consegue do Yong 96 até o Buffon 103, mano. Então, é um evento que dá para você pegar bastante carta overalto e bem interessante de graça. Agora, se por acaso, você quer pegar o Nacho, Moreau ou Milner, ou garantir alguma recompensa mais nos trajetos lá, aí vale a pena sim você pegar o pack de coins, como por exemplo, que o Moreau e o Milner, só é preciso pegá-los com o pack de coins. E uma coisa bizarra desse evento aqui, é que para pegar o Fabregas ou o Piquet, você gasta menos joias que seria para pegar a carta do Garrincha, né? Para pegar aqui, Piquet e Fabregas gasta 99 mil joias e para pegar o Garrincha, 70 mil. E eu tive uma época do jogo que eu tinha 70 mil joias, ou seja, mano, Van Basten e Garrincha, para quem juntou joias até o fim do jogo mais ou menos, eram cartas primes absurdas que analisarei amanhã, não percam, que dá para pegar de graça, hein, mano? Para quem juntou joias, é claro. Bom, e agora sabendo que você com o pack de coins tem como pegar aqui até o Over 103, sem gastar com o pack de coins, tem como você pegar aqui a carta do Buffon, Maradona, e dá para você fazer uma estratégia aqui, né? Que até o Franginho comentou, a estratégia é você pegar o Rakiti, pegar o Buffon, e também pegar o Maradona. Só que para isso, você vai ter que ou gastar alguma vez ali, pegar pelo menos 550 dos pontos do evento, ou você pode esperar aparecer aqui, com certeza vai aparecer aqui, nessa recompensa aqui do lado esquerdo, vai aparecer uma hora ou outra alguns pontos comemorativos, né? Então, se você esperar um pouco mais e pegar ponto comemorativo aqui, é bem capaz de você conseguir pegar Maradona, pegar Buffon e Rakiti, hein, mano? Então, é um evento bem bom, eu achei legal, curti bastante. E aqui na loja, é aquele papo lá, né, mano? Só gastaria aqui um dinheiro e tal, se por acaso, a carta que eu quero está à minha altura, e ficou faltando só alguma coisa para pegar ela, tá bom? E como eu comentei com vocês, estou trabalhando, o telefone toca. Lucas, informático? O telefone atendido, problema resolvido, agora eu vou lá editar o vídeo, muito obrigado por que você veio até aqui, se inscreva no canal e também ativa o sininho, e conto com vocês no vídeo de amanhã. Firmes, galera? Falou! Valeu, fui! E tamo junto, meus lindos!